Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como virar os novos objetos gigantescos aqui no Dirty Heavy. E sério, mano, os ideias estão muito insanos e só tem objetos astronômicos nesse vídeo. Então fica até o final porque você vai gostar de todos. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui o seu nick do Roblox, pois eu vou estar adicionando todos que comentarem. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tô Gatinha. E hoje vamos trazer a parte 3 de como virar objetos gigantes aqui no Bric Heaven. E nesse vídeo eu tô com muitos ideias muito maneiros, gente. Sério, muito maneiros. Se você não viu os últimos dois vídeos, vai no canal aí que tem vários vídeos ensinando a virar objetos gigantes, mostrando pra vocês, né? E lembrando, gente, que esses ideias, eles não são permanentes, tá? Então, véi, utilizem quando ainda dá, porque, véi, acho que o Bric Heaven vai tirar alguma coisa, vai acontecer, porque esses bugs e glitches estão causando o maior furdúncio em Bric Heaven, véi. Sério, simplesmente o maior furdúncio possível em Bric Heaven. Então, vamos começar aqui, sem mais enrolação, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, beleza? E vamos começar com o primeiro código, que é o código, que até tá na thumbnail, o código do tanque gigante. E foi. Meu Deus do céu, véi. Legal. A gente já pode ver que tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Vamos sair aqui pra câmera livre e vamos ver essa monstruosidade que viramos. Gente, olha o tamanho... Véi, olha o tamanho deste tanque, mano. Literalmente um tanque gigante. Velho, mano, o que que fala pra isso aqui, véi? O que que diz pra um negócio desse? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um completo absurdo, velho. Olha só o tamanho desse tanque. E eu, mano, eu gosto muito de jogar com esse tanque, sério. O que eu tô fazendo em Bric Heaven com esse tanque aqui é brincadeira. Inclusive, deixa eu chegar bem aqui e mostrar um negócio muito maneiro pra vocês. Que dá pra fazer com esse tanque, mano. Meu Deus, olha o tanque que fica todo bugado com a gente. Esse tanque gigante, véi. E vamos chegar bem aqui, ó, no balanço. Olha só o que vai acontecer. Peraí, deixa eu subir aqui no balanço. Então aí eu vou imbalar um pouco. E olha só o que vai rolar, gente. Agora eu vou sair da câmera. Mano, por algum motivo, eu acho isso muito engraçado. Imagina você vai andando aqui em Bric Heaven fazendo seu RP e você vê isso, mano. Um tanque no balanço. Olha que coisa mais bizarra, velho. Que coisa mais insana. Simplesmente muito bom, mano. Só esse ID aqui, ele já merece o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Simplesmente muito maneiro mesmo, velho. E eu gostei pra caramba. Mas, beleza. Já mostramos esse ID aqui. Vamos vir aqui um pouco pra fora, mano. Mano, as sombras bugam muito com esses IDs, mano. Meu Deus do céu. Vamos tirar aqui. Lembrando que é sempre esse que fica invisível, tá, gente? Que são esses IDs. Olha, sumiu agora. E vamos para o próximo código, gente. Sim, o próximo código vai ser do Cabeça Gigante, mano. Agora, né, temos uma nova Cabeça Gigante pra utilizarmos aqui em Bric Heaven, né? Porque nem tudo é bagunça, né, gente? Nem tudo aqui é bagunça. Vocês podem fazer o RPzinho de vocês com Cabeça Gigante, mano. Nos dois últimos vídeos, eu trouxe outras cabeças que vocês podem virar aqui em Bric Heaven, certo? E agora eu trouxe essa cabeça aqui, que é simplesmente muito maneira. Que é simplesmente muito legal mesmo, mano. Cada um pode virar uma cabeça, um emoji ou qualquer coisa, utilizando esses bugs aqui no Bric Heaven. Que você pode fazer um RP muito maneiro. Mas, pelo amor de Deus, mano. Só não vai usar o tanque porque... Porque o tanque é muito, muito bizarro, velho. Mas certo, muito maneiro. Nem vamos enrolar mais muito com isso aqui. E vamos tirar aqui essa cabeça e vamos para o próximo código, gente. O próximo código vai ser esse código aqui. E foi que é o código do novo peixe, gente. Sim, agora temos um novo peixe aqui no Bric Heaven, tá, gente? E também, gente, muita gente tava dizendo nos últimos vídeos que tava difícil de ver os códigos, né? Então eu vou começar a colocar os códigos aqui bem grande pra vocês anotarem, né? Porque algumas pessoas usam óculos, tem problema de visão, enfim. Eu vou começar a colocar os códigos aqui igual como eu fazia nos vídeos anteriores, beleza? E vamos ver aqui esse peixe gigante, velho. Esse peixe gigante, né? O novo peixe. No vídeo passado eu trouxe um peixe também e agora temos mais um peixe. Sim. Agora temos mais um peixe, velho. O que que eu tô fazendo, cara, com esse peixe, mano? Olha só isso daqui, mano. Que coisa maluca demais, mano. Imagina cada um aqui em Bric Heaven vira um peixe e, mano, vai ser uma coisa muito doida mesmo, velho. Inclusive, eu vou até testar uma coisa aqui. Deixa eu ir até a costa do mar pra eu ver como é que fica a longa distância, mano. Eu queria ver como é que fica esse peixe direto do mar. E agora eu tô entrando com o peixe aqui no mar, velho. Vamos ver como é que vai ser ficar com este peixe aqui no mar. E vamos ver como é que fica a distância, velho. Mano, imagina você tá em Bric Heaven, lá longe em Bric Heaven, mano, e você vê este peixe, mano. Simplesmente um peixe gigantesco na água, velho. Olha só que coisa insana. Olha só que coisa maneira, velho. Simplesmente muito maneiro mesmo. Olha só isso aqui, mano. Que coisa legal, mano. Eu gostei pra caramba disso aqui. Beleza, rapaziada? Agora indo para o próximo código, gente. Esse código aqui, ele não é de um objeto gigante, mas é de um item muito legal que eu gostei pra caramba. Olha só esse item aqui, gente. Deixa eu subir aqui no pilar pra mostrar ele pra você, gente. Olha só esse item aqui. Meu Deus, calma. Apertei aqui o botão errado. Certo. E olha só isso daqui, mano. Sério, isso aqui é muito legal. Eu só peguei pra mostrar pra vocês o que eu gostei. Não é nada a ver com item gigante. É uma espada gigante. Dá pra dizer que é uma espada gigantesca também, velho. E, mano, usem esse ID, velho. Usem esse ID porque é muito bonitinho isso aqui, né? Até pra fazer aqueles RPs de fantasia. Essas coisas, né? Gacha tuba, enfim. É muito legal mesmo, velho. E agora vamos para o próximo código, né? Vamos tirar esse daqui. Cadê? Aqui. Certo? E vamos agora para o próximo código, que é esse código aqui. E foi. Mas aí vocês vão ver. Ah, Togata, esse código, ele não funcionou. Não mudou nada. Aí eu... Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que ele não funcionou? Velho, o negócio é tão grande que ele não cabe no mapa, mano. Tipo assim, ele não foi feito aparecer no mapa. Ele foi feito aparecer na parte final do mapa. Ou seja, mano, ninguém vai saber de quem é esse ID. Ninguém vai saber quem tá usando. Porque, velho, ele fica muito, muito, muito escondido, velho. Inclusive, eu vou mostrar aqui até algumas estratégias pra vocês mostram aí mais, né? Você pode colocar no esgueirar e, olha só, ele fica aparecendo na parte de cima. Velho, simplesmente muito maneiro isso, cara. Simplesmente muito maneiro. Olha só, velho. Mas, literalmente, ninguém vai saber que é você que tá usando isso aqui, velho. Literalmente, ninguém vai saber que você tá usando isso aqui. Outro que você também pode usar é o rastejar, né? Que fica lá em cima. Olha só como fica. Lá em cima também. Olha só, mano. Fica como se fosse um meteoro caindo, né, velho? Tem várias coisas maneiras que dá pra fazer com esse ID aqui. Ele é bem discreto, olha só, mano. Ele não é, tipo, pô, fica na cara que é você que tá usando, entendeu? Então, eu particularmente gostei pra caramba deste ID aqui, velho. Muito legal mesmo. Então, vamos mudar aqui. Vamos para o próximo ID, porque tem bem mais IDs aqui pra mostrar pra vocês. Vamos botar aqui este ID. E foi. Tá, esse ID aqui, ele é mais uma zoeirinha. Tá, tá. Ele é mais uma zoeirinha, né? Inclusive, eu gosto de usar ele com o kart, velho. Vamos botar aqui o kart, que é o, no caso, o veículo da nova atualização aqui do BrickAid, né? Vamos colocar aqui no máximo, a atração no máximo e aqui no máximo também. E fica muito maneiro mesmo, velho. Caramba, eu não coloquei o fogo, né? Vem, cadê o foguinho? E foi. Agora foi. Tá bem legal mesmo. E, velho, o kart fica simplesmente muito rápido, velho. Olha só isso aqui, velho. Parece até que o negócio coloca mais velocidade, velho. Olha só que maneiro esses... Esse lolololololol que fica ao redor do nosso personagem, mano. Dá pra fazer muita coisa com este ID e código, velho. Sério, muito maneiro mesmo pra fazer trollagens com os seus amigos no RP, velho. Tanto no RP como até mesmo jogando normal, né? Você entra no servidor do Brick Heaven e vai ter lá uma galera muito maneira pra jogar, mano. Então, é muito maneiro sempre que vocês puderem utilizar esses códigos. É muito legal, velho. Vamos sair daqui. Cadê? Vamos voltar aqui. Vamos tirar este código, certo? Vamos tirar aqui esse código e vamos para o próximo código, que é o último código desse vídeo, que é esse código aqui. E foi, velho. Que é o código da nova cabeça gigante, gente. Sim, agora temos mais uma cabeça gigantesca pra mostrar aqui pra vocês, mano. E foi, velho. Olha só isso daqui, mano. Literalmente, estamos um cabeção andando no kart, velho. Meu Deus do céu, calma. Tá até bugando. Tá até bugando, mano. E foi. Olha só isso aqui, gente. Meu Deus do céu, mano. Bora ver como é que fica na câmera aqui a distância. Meu Deus do céu, mano. Olha só essa cabeça gigante, velho. Muito legal mesmo esse ID, velho. Eu gostei pra caramba, mano. Inclusive, vamos sair daqui. E eu vou mostrar pra vocês o meu ID favorito. Que não tem como, gente. É o tanque. O meu ID favorito desse vídeo é o tanque. Não tem como, gente. Utilizem o tanque, sério. Porque o tanque é simplesmente muito maneiro. Olha só isso daqui. Sério, mano. O ID do tanque tá simplesmente muito bom, velho. Simplesmente muito bom. É disparado. Esse é o melhor ID até agora. Acho que até é melhor do que o do Bob Esponja Evil lá. O Bob Esponja Gigante, né. Que eu não consegui mostrar pra vocês. Mas eu acho que esse aqui é até melhor, gente. Olha, ele chama bem mais atenção. Ele é bem mais detalhado. E, mano, imagina. Cada um vira um tanque. Já pensou, velho? Já pensou até HGG, velho. Mas já pensou cada um vira um tanque, velho? Ia ser muito maneiro. Ia ser literalmente muito legal, mano. Olha só esse tanque aqui. Que coisa maneira. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. Nesse vídeo eu ensinei a vocês a como virar objetos gigantes aqui no Brookhaven. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta aqui que tipo de objeto você gostaria que eu trouxesse. E também comenta o seu nick do Roblox pra eu adicionar vocês, beleza? Então é basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.